Há 25 anos morria uma das mulheres mais influentes do século passado, Diana Spencer, a princesa de Galhos. Lady Di recebeu homenagens em Londres e em Paris. Nos portões do Palácio de Kensington, onde Diana morou com os filhos, os súditos deixaram flores, cartazes e mensagens. Em Paris, as homenagens aconteceram na Chama da Liberdade, monumento na Ponte d'Alma, onde Lady Di morreu em um acidente de carro junto com o namorado, o milionário egípcio Dodge Al-Fayed e o motorista Henry Paul. Ele perdeu o controle do veículo ao tentar escapar de uma perseguição de fotógrafos. Diana tinha 36 anos e ficou conhecida como um ícone da moda, símbolo de beleza e de humanidade, por ter apoiado causas em favor dos pobres e doentes. Seu funeral foi assistido por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.